Bom dia, bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha virtual. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. Hoje nós iniciaremos um novo capítulo, tá? Um capítulo muito legal, muito gostoso de se fazer, tá bom? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, se vocês quiserem ir anotando na pochilinha mesmo, algumas observações, pode anotar, não tem problema, tá? Mas essa aulinha vai ficar gravada, qualquer dúvida vocês podem retomar o conteúdo. Vocês podem retomar o conteúdo, tá? Tudo bem? Então, galerinha, prestando atenção, abrem a página aí, página 25, página 25, capítulo 12, tá? Galerinha, se ficar travando aí, por alguma aventura, travar a telinha, tá? Gostaria que vocês não levassem em consideração, né? Prestem atenção no áudio, tudo bem? A internet não tá 100%, tudo bom? Tudo bem? Galerinha, vamos lá? Vamos iniciar a nossa aulinha, novo capítulo, um capítulo muito importante aí, ok? Vamos lá, gente. Resenha crítica. O que é uma resenha, professora? Para que serve? Como fazer? Nessa aulinha de hoje nós iremos falar sobre o que é uma resenha crítica, né? Quais são as características de um texto da produção de uma resenha crítica, ok? Meus amores, a resenha crítica, ela é um gênero textual, tá? Que tem como a finalidade a descrição de um objeto. Então, ela vai descrever. Mas quais objetos, professora? Sejam eles obras literárias, algumas obras literárias, seja um filme, tá? Ou até mesmo aí uma apresentação artística, tá? Tudo que envolve essa questão de apresentação aí, nós podemos fazer uma resenha crítica, crítica, ok? E na verdade, galerinha, essa resenha crítica, ela é um texto de informação e de opinião, tá? Onde o autor que ele vai... O autor que descreve aí, né? Sobre o tema, né? Ele vai expor ao mesmo tempo as suas apreciações, as suas opiniões, sejam elas positivas ou negativas, tá? Primeira coisa, quando nós falamos em resenha crítica, nós temos que desconstruir a palavrinha crítica como algo somente negativo, dentro da resenha crítica, tá? Então, quando eu faço uma resenha crítica, galerinha, eu estou fazendo uma análise do texto, tá? Então, eu estou fazendo uma análise interpretativa aí, sobre o tema, tá? Não sobre a pessoa, sobre o tema exposto ali, tá? Sobre as considerações pessoais, sobre a obra literária ou sobre o filme analisado, ok? Então, vamos lá, recapitulando, tá? A resenha crítica, ela tem por finalidade aí descrever o objeto, tá? Quais são, o que é esse objeto? Seja ele um filme, seja ele obra literária, tudo bem? Tudo bem, galerinha? O autor da resenha crítica, ele irá fazer uma análise interpretativa sobre a obra, sobre o filme, sobre algo que ele está ali, né? Interpretando, seja um espetáculo, ok? Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, galerinha? Então, eu quero que vocês prestam atenção nisso, tá? Quando eu pedir para vocês realizar uma resenha, vocês irão, primeiramente, precisa conhecer, né? Seja a obra, seja o filme, tá? Antes de mais nada, nós temos que ter aí conhecimento sobre o assunto, tá? Tudo bem? E ele é muito utilizado, galerinha aí, por nós, né? Seja para, tanto para leitura aí, como para escrita, tá? Tudo bem? Vamos lá. Professora, e quais são os passos, né? Para se realizar aí uma resenha crítica? Primeiro, primeira coisa, né? Antes de nós iniciarmos aí a nossa resenha, é preciso aí que, é preciso que nós delimitamos o tema, né? Ou seja, o tema do filme, ou seja aí apresentação artística, seja aí um livro, tá? Tudo bem? Galerinha, é muito importante, antes de mais nada, nós conhecermos o tema. Lembra que eu falei? Então, isso faz com que nós precisamos, nós temos que ter essa consciência de que, se nós formos fazer a resenha de um filme, nós precisamos, precisaremos assisti-lo. Se nós iremos fazer uma resenha de uma obra literária, precisaremos ler este livro, tá? Tudo bem? Então, galera, nós iremos aí, através dessa leitura do livro, através do filme, nós iremos aí fazer um trabalho mais profundo, tá? Nós iremos aí fazer uma interpretação, né? E mostrar a nossa opinião. Nós vamos fazer, de certa forma, galerinha, um resumo informativo aí, tá? Onde vai trazer aí nossas ideias e algumas referências complementares, tá? E a crítica, tá? Mas as críticas, galerinha, que eu falo, elas não estão relacionadas, ah, o filme é ruim, o filme é não gostei, não é esse tipo de crítica, é a crítica ali onde ele pode fazer algumas considerações que aquele momento, aquele capítulo do livro não foi, não foi, como eu posso dizer, não foi abordado com muita clareza, ou uma cena do filme, ele não ficou muito claro, ficou um pouco confuso, tá? Tudo bem? Então, ali, gente, ele vai, o resenhista, ele vai relacionar aí o texto com os autores, tá? Os textos e a questão das ideias, né? Sobre o mesmo tema ali, de uma forma bem direta, de sem rodeios ali, tudo bem? Então, ele vai explorar um pouquinho ali, né? O que foi escrito, o que foi transmitido em alguma cena, tá? Então, galera, nós precisamos, primeiramente aí, nós precisaremos conhecer a obra. Primeira coisa, temos que conhecer a obra, temos que conhecer o espetáculo, temos que conhecer o filme, tá? Não tem como nós realizarmos aí, através só de, ah, eu li um resumo do livro e vou fazer uma resenha. Ah, não. Ah, eu assisti só o trailer do filme. Não posso, tá? Tudo bem? Além do mais, galera, é muito importante aí, nós sabermos, né? Conhecermos um pouquinho sobre o autor. Isso é muito importante, tá? Uma vez que dentro da resenha crítica, esse autor, ele pode ser citado, ok? E, além do mais, galera, vocês podem buscar aí referências bibliográficas e informações sobre o autor, né? Se há, qual que é a temática do livro, quais são os elementos que ele compõe, qual que é a característica daquele autor, daquele diretor, tá? Se, quais, você pode alincar e pesquisar tudo sobre o autor e trazer essas informações dentro da tua resenha, juntamente com a obra, tá? Juntamente com a obra, seja em filme, seja em livro, ok? E aí, galera, tendo o nosso tema bem definido, tendo o nosso autor, seja ele, né, o escritor, seja ele o diretor, né, o autor do filme ali, O tema está definido aí, é muito importante que nós tenhamos a consciência e a percepção de uma boa pesquisa, tá? Sobre esse tema. Precisaremos estudar mais sobre o tema, precisaremos aí ler outros, outras resenhas, tá? Do mesmo assunto, tá? Outras resenhas do mesmo assunto aí, isso vai ajudar muito na nossa escrita, tudo bem? Então, gente, por quê, professora? Nós precisaremos encontrar opiniões e visões diferentes sobre esse tema. Eu tenho a minha visão, eu tenho a minha opinião, mas por que não eu buscar opinião, buscar aí mais umas duas, três opiniões diferentes? Gente, isso vai me ajudar a elaborar minha resenha, ok? Tudo bem? Então, galera, isso é muito importante, tá? É muito importante nós compreendermos aí essa relação do tema com a realidade, tá? A realidade aí que ele foi produzido. E essa questão dessa contextualização, ela se faz muito presente e é muito importante, tá? Galera, esse capítulo, ele não é difícil, tá? Ele não é difícil, tá? Galerinha, quem tiver com o áudio ligado aí, pode desligar, por favor, tá? Só pra não atrapalhar aqui, tá bom? Então, eu recapitulando. Vamos lá, desde o início. O que é uma resenha? A resenha é um gênero textual aí, galerinha, que tem como a finalidade descrever uma obra, tá? Seja ela literária, seja um filme, ou até mesmo alguma apresentação artística. A resenha, galerinha, ela é um texto que traz informações, tá? E também é um texto de opinião, onde o autor da resenha, ele vai descrever sobre o tema e, ao mesmo tempo, ele expõe as suas opiniões aí. Sejam elas positivas, sejam elas negativas, tá? Mas de uma forma muito tranquila ali. Quando eu falo assim, galerinha, eu quero que vocês tenham essa concepção. Que quando eu falo, ah, ele fez uma crítica negativa dentro da resenha crítica, ele não vai xingar, ele não vai falar mal do autor, falar mal do livro, mas ele vai colocar umas críticas, algumas considerações que, ao ver dele, ficou aí vago. Algum trecho, né, no filme, que pra ele ali poderia melhorar, tá? Em relação à obra, algum capítulo ali que ficou meio que confuso, que o autor poderia elaborar melhor ali um capítulo do livro, deixar mais claro. Então, é esse tipo de crítica, tá? É uma crítica? Não é xingando, não é uma crítica falando mal, Não é uma crítica, gente, pejorativa, né? Algo que vem a degremir a imagem do autor ou do diretor. É aquela crítica onde o autor do livro ou o diretor ou o autor do filme, quando ele ler, ele pode melhorar num próximo filme ou numa próxima obra, tá? Isso que eu quero que vocês tenham a ciência, tá bom? Então, gente, a função aí do resenhista é fazer uma análise interpretativa, tá? Do tema. E ele vai expor as suas considerações, tá? E essas considerações, galerinha, são pessoais, tá? Então, eu, nós temos diversos resenhistas e cada um tem a sua concepção. Cada um tem a sua interpretação, a sua maneira de analisar a obra, ok? Então, gente, após escolher aí o tema, nós temos que pesquisar sobre esse tema. Lembra que eu falei? Nós temos aí que pesquisar várias resenhas, né? Nós temos que ter essa... Ler outras resenhas, né? O ponto de vista de outros resenhistas através desse tema, ok? Nós temos que nos aprofundarmos em relação ao tema. Então, pesquisa, a pesquisa, ela será muito importante para a realização de uma resenha. O que que está acontecendo? O que se fala acerca desse tema, né? Qual é a relação desse tema com a realidade que foi produzido, né? Então, assim, isso é muito importante fazer essas concepções, tá? Fazer essas reflexões também. Galerinha, quando nós falamos aí em argumentar e dar a sua opinião pessoal sobre o tema, dentro da resenha crítica, um texto aí sobre um tema, ele vai expor a opinião do autor, tá? Então, eu sou uma resenhista, vamos lá explicando. Eu sou uma resenhista, né? Eu escolhi um tema para fazer a minha resenha, então eu vou expor a minha opinião, tá? Eu vou, galerinha, anotar, tá? E vou buscar informações aí, tá? Eu vou, aos poucos, quando eu estiver lendo ou assistindo algum espetáculo ou algum filme, eu estarei aí anotando, definindo as minhas, a minha opinião em relação ao tema. Então, é muito importante aí que vocês anotem, né? Diante um livro, diante um filme, vão anotando, fazendo todas as suas anotações. Após isso, galerinha, para ampliar os nossos conhecimentos aí, nós precisaremos responder algumas perguntas, tá? E quais são elas? O que nós poderíamos perguntar para nós mesmos? Nós poderíamos falar assim, Eu gostei do filme, eu gostei do livro, né? Foi bom, né? O livro, ele foi bom, o filme foi bom, eu gostei, né? Qual a parte que eu achei mais interessante, tá? Podem ir anotando essas perguntas aí, tá? Eu gostei do filme, né? De 0 a 10, né? Qual seria a nota, através da minha percepção, tá? A minha opinião. Qual a nota que eu poderia dar ao filme? Eu gostei? Qual a parte que foi mais interessante do livro ou do filme ou do espetáculo, tá? Qual a parte que foi mais interessante? Porque você vai colocar na sua resenha também os pontos positivos do filme. A parte interessante, ok? Outra coisa, galerinha. Que relação este livro ou este filme tem com outras obras, né? Ele tem alguma relação com alguma outra obra? Tá? Quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? Quais são as principais, qual a principal consideração ali que eu posso escrever, né? Na minha resenha? A minha apreciação sobre o tema, sobre a obra. Porque todo filme, galera, ou livro, ele tem uma temática, tá? E quais as minhas considerações em relação ao tema? Quais são as minhas apreciações? Você sentiu aí, galerinha? Vamos supor, vamos fazer essa pergunta. Qual é o trecho do livro ou a parte do filme que ficou ali? Não ficou bem explicado? Ficou confuso? É nesse momento que vai entrar a parte da crítica. Que essa crítica, ele vai, de certa forma, ajudar o autor do livro, o escritor, o autor do filme, né? A melhorar, falar, poxa vida, né? Realmente, né? Nós vamos, eu poderia, o autor ou a escritor, ele vai falar, nossa, eu poderia realmente nesse trecho aqui ter melhorado, né? Ter deixado um pouquinho mais claro o que eu queria transmitir, tá? Então aí, qual foi o trecho, o momento do filme, o trecho do livro ali, que ficou, uma parte ali que não ficou muito bem explicada, tá? Aí, você tem que, aí, esse trecho você irá colocar na tua resenha, tá? Outra pergunta, quais são as emoções, né? Quais são as emoções geradas em mim, né? Depois de ler o livro, depois de assistir o filme, né? O que eu senti? Qual foi a emoção gerada ali, né? Depois de ter lido, depois de ter assistido o filme, ok? Então aí, galerinha, nós refletirmos, né? E responder essas questões, elas podem, aí, auxiliar muito, tá? O desenvolvimento da nossa produção da resenha crítica, tá bom? Galerinha, e na resenha crítica, aí, ela pode aparecer tanto em primeira pessoa, tanto, né? Primeira pessoa, eu, tá? Terceira pessoa, ele ou ela, ok? Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos falar, aí, um pouquinho da estrutura, né? Ai, professora, entendi o que é resenha, né? Consegui compreender um pouquinho, mas como que é a estrutura da resenha crítica? Galerinha, nós temos, aí, a introdução, nós temos o desenvolvimento e nós temos, aí, a conclusão, tá? Nós temos, aí, os três elementos que nós estamos acostumados a escrever, tá? Então, ela vai seguir esse modelo, como qualquer outro texto, tá? Tudo bem? Na introdução, galerinha, o que nós iremos, aí, abordar na introdução? O que nós iremos abordar, meus amores? Vocês sabem que a introdução, ela é a parte, ali, do texto, de qualquer texto que ela vai apresentar. Ela irá apresentar o assunto, tá? Vocês irão, aí, e vocês sabem o quanto que a introdução, ela é importante, né? Porque, ao começar a ler, se a introdução não for algo, né, que nós tenhamos vontade de continuar a leitura do nosso texto, vocês, nós não iremos continuar a ler. Então, uma boa, né, um bom desenvolvimento, né, na nossa introdução, ele vai prender a atenção, aí, do leitor, tá? Então, é muito importante que nós venhamos, aí, desenvolver uma boa introdução, uma introdução bem objetiva, bem clara, bem coesa. Aquela introdução que o, a pessoa que for ler, o leitor, né, que for ler a introdução, ele vai falar, nossa, que legal, aí, ele vai partir para o desenvolvimento e a conclusão, ok? Então, gente, a parte inicial do, da resenha, da resenha crítica, é a introdução, onde vocês irão apresentar o tema, tá? O assunto que vocês irão falar, sobre o que vocês irão falar, então, é na introdução que vocês irão apresentar o tema, vocês irão falar sobre o tema, ok? No desenvolvimento, por sua vez, galera, a maior parte, aí, da resenha, ela vai conter argumentos. E o que é argumentos? É você, o argumento, é vocês, é, o argumento, ele é persuadir. Vocês irão convencer o telespectador, né, na verdade, a resenha, ela é escrita, então, vocês irão, aí, na verdade, convencer, tá? Vocês irão convencer o leitor sobre as suas opiniões, na verdade, vocês irão vender a tua opinião, tá? No sentido figurativo, tá, gente? Não é vender que a pessoa vai vir e vai comprar, tá? Mas, no sentido, no sentido figurado, tá? Vocês irão, quando a gente vende alguma coisa, nós não estamos argumentando, nós não estamos convencendo, por que que esse produto é bom, né? Por que que essa caneta, se eu vender pra você essa caneta, eu vou dizer quais são os benefícios, né? O porquê que é importante você ter essa caneta, tá? Então, eu vou tentar te convencer de algo. A mesma coisa é os argumentos, nós vamos convencer, né, o leitor de que a sua opinião, ela está válida, ela é coerente. Então, quando eu faço uma resenha, primeiramente, eu tenho a introdução. Depois, galerinha, eu vou convencer o leitor sobre a minha opinião. Às vezes, o leitor não tem uma opinião bem definida, né? Ele está na dúvida, ele não tem uma opinião. Então, se eu realizar um bom argumento, né, convencer ele da minha opinião, Então, ele, através da resenha crítica, ele vai comprar a minha opinião. Não sei se vocês conseguiram entender. O comprar, galera, é no sentido figurado, tá? Então, assim, eu vou convencê-lo que a minha ideia, né, eu vou convencê-lo da minha opinião, ok? Então, no argumento, no desenvolvimento ali, é muito importante. Ele é o trecho mais importante da resenha, porque é onde ele vai colocar as suas considerações, as suas apreciações, né? Lembra da perguntinha? Qual é o trecho, né, que ficou aí, não ficou tão claro, né, que o autor poderia mudar? Aquele trecho ali que, na sua opinião, não foi bem produzido. É nesse momento que você vai falar o porquê. Você tem que explicar. Quando a tua opinião, em um determinado momento, seja ele, né, em algum trecho, seja ele, né, trecho do filme ou da obra, por que que ele, na tua opinião, né, poderia melhorar? Né, por que que pra você não ficou claro, ficou, né, ou ficou um pouquinho difícil de compreensão? Então, você tem que colocar, né, é no argumento que você irá desenvolver toda, né, a sua perspectiva, a sua opinião em relação ao livro ou, né, a obra. Seja filme, seja livro, seja alguma obra, né, algum espetáculo, tá bom? E na conclusão, galerinha, é a parte final ali, que ele contempla o fechamento das ideias. Você vai fechar as suas ideias, tá, podendo trazer algumas aí sugestões, tá, tudo bem? Então, galera, eu gostaria que vocês observassem aí, que eu vou deixar na aulinha programada pra vocês, eu gostaria que vocês analisassem aí a proposta 1, tá? Então, vamos ver aí o que pede, vamos ver aí o que que nós poderemos realizar, né? Observem bem, página 25, capítulo 12, proposta 1 aí, nós temos 3 cartazes, né, nós temos 3 sugestões de filmes, tá? Depois, Radassa, você veja na sua casa, tá bom? Tá? Você veja na sua casa, na página 25. Nós temos aí Dumbo, nós temos aí Toy Store 4 e nós temos aí o Aladdin. Então, eu vou tentar agora, eu já vou fazer a aulinha de vocês, aulinha programada, e vou tentar achar, localizar, né, esses filmes no YouTube, vou mandar um link bonitinho, e vocês irão escolher um dos 3 filmes, vocês irão assistir, fazendo as anotações necessárias, ok? E depois vocês irão fazer uma resenha avaliando este filme, tá? Podendo trazer, né, as suas opiniões, as suas considerações positivas e também as negativas, tá? Tudo bem? Então, diante mão, eu quero já deixar explicado a questão da proposta 1, né, Essa questão da resenha crítica, ok? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, galerinha? Rafaela, Mavi, Thiago, Davi, Radassa, Esther? Ficou claro? Vocês têm alguma pergunta? Tá, vamos fazer sempre naquele segmento, tá? Que eu falei no início do ano, no mínimo 20, no máximo 30, tá? Então, se eu tenho 20 linhas, nós poderemos dividi-lo em 4 parágrafos, tá? Não necessariamente de 5 linhas, não tem problema, mas vamos deixar ele organizadinho, né? Nós vamos fazer a introdução de 5, 6 linhas aí. Vamos fazer o nosso desenvolvimento, então nós teremos aí dois desenvolvimentos. Vocês podem trazer o segundo parágrafo como as suas considerações positivas, né? A atuação dos atores, né? A abordagem do tema. Vocês podem trazer as considerações positivas e no outro parágrafo, no terceiro, vocês podem trazer aí as considerações, as críticas, né? O que que poderia mudar, tá bom? Através da sua opinião, tá? Então, percebam, galerinha, que a resenha, ela é muito pessoal, tá? Nós poderíamos aí pegar 3 resenhas críticas acerca de um tema e com opiniões diferentes. Então, pesquisem, galerinha, através aí, façam uma pesquisa, né? Eu sempre falo, galerinha, tomem cuidado com as fake news. Então, vocês procurem pegar os sites confiáveis, tá bom? Procurem aí analisar os sites confiáveis, tá? E sempre faça aí de duas a três leituras diferentes, tá? Diferentes aí, de resenhas diferentes aí de atores, ok? Então, gente, tá explicado, tá? Tá explicado ali essa questão. Nós vamos fazer, primeiramente, uma resenha de um filme. Posteriormente, nós iremos fazer resenha de um livro, tá? Então, eu espero aí que vocês conseguem, se vocês estão lendo algum livro, né? Terminem de ler aí. Ou, ah, professor, eu li, tem mais ou menos um, dois meses, eu acabei um livro. Ótimo. Ele será aí de referência para a sua resenha, ok? Galerinha, tá claro a resenha crítica? Ficou claro pra vocês? Se vocês têm algumas considerações, algumas ponderações, vocês gostariam de falar alguma coisa em relação à resenha crítica? Ficou claro? Falei rápido demais? Ou falei muito devagar que confundiu vocês? Ficou claro? É, Radassa, assiste, né? Porque você estava em movimento, então assiste aí num momento mais tranquilo da aulinha, tá? Pega a postilinha, página 25, capítulo 12, tá? Não é difícil, gente. A resenha crítica, ela não é... Ela não é... Ela não é um texto... Não é um gênero difícil, tá? Tudo bem? Belezinha, tá? Então, ninguém tem dúvida, tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. Lembrando, galera, está muito quente. Muito quente. Tomem água, tá? Muita água aí. Bebam água, coloquem a garrafinha aí do ladinho, tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Radassa, uma boa consulta pra vocês, tá? Meus amores, olha, nossa aulinha chegou ao final. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigada aí pela compreensão, mais uma vez, pela compreensão de vocês, tá? Rafa, meu coração pra você. Radassa, um grande beijo pra você, minha linda. Davi fica com Deus, Tiago, Thaís, Maria Vitória. Olha, que Deus esteja aí no coraçãozinho de cada um de vocês. Que Deus se faça presente nos lares aí, que se estenda aos...